Olha a quantidade de bolsas que acabaram de chegar aqui na Lumiana Calçados e Acessórios. Gente, é muita coisa! Cores do verão, né, Mircea? É isso aí. Todos os modelos, pra todos os tamanhos. Quem gosta de bolsa grande tem, quem gosta de bolsa pequena tem. Tem de tudo, né, Mircea? Tem de tudo, um pouco. Gente, e o preço é ótimo. Vou mostrar umas coisinhas em detalhes pra você? Ai, bolsinha de mão, adoro, gente. Pra você que gosta de levar pouca coisa, isso aqui pra ir pra baladinha é bem legal. Tem a alça transversal também. Ah, é? Vem junto? Vem junto. Legal. Essa aqui também é bem legal pra ir pra balada. Ou então, assim, você vai, assim, lugar pertinho, só vai botar o dinheiro. Acho muito legal essa. A partir de quanto tem bolsa, Mircea? A partir de R$ 89,90. Legal. Ah, carteira, gente. Olha que linda. A partir de? R$ 49,90. E os cintos maravilhosos tem a partir de R$ 29,90. É preço muito bom. Olha essa bolsa aqui, maravilhosa. Essa também tem alça, Mircea? Tem a alça transversal também. Linda, hein? Passa o endereço pra gente. É Rua do Rosário, 1718. E o telefone é 3402-5577. Vem, aproveita. E o telefone é 3402-5577. 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 Obrigado.